É Suécia? Uhum Longe onde as manhãs descansariam Meio-dias e onze horas E as horas vagas vagam por ali Cantam onde passam pássaros e passarinhos Flores, luzes e vestígios teus Raios de sol de lá Longe Nossas noites Longe onde as manhãs descansariam Meio-dias e onze horas E as horas vagas vagam por ali Cantam onde passam pássaros e passarinhos Flores, luzes e vestígios teus Raios de sol de lá Longe Nossas noites Longe onde as manhãs descansariam Borboleta, sangue quente, sangue frio Meu cavalo de madeira Acorda as gritos e suspiro De longe De longe segue um arrepio E cá estamos do lado de casa aqui no rio Raios de sol de lá Longe onde as manhãs descansariam Amém. Amém.